Música Bom, a nossa querida amiga Pricalisto, né, que sempre experimentou o disquinho, os alimentos aí, inclusive as suas clientes também experimentam lá na loja. Sim, em todo evento que eu faço eu sempre coloco o disquinho em alimentos e é sucesso total. Me fala uma coisa, esse lançamento, que é o disquinho de bacalhau, o que você achou? Maravilhoso, gente. Eu que sou fã de todos os outros sabores, achei esse incrível, tá super suave, crocante, o sabor, o tempero, maravilhoso. E a coleção, gente, que ela lançou agora, né, foi sábado agora, bombou e os clientes também amaram, teve disquinho na parada lá. Teve disquinho na parada e quando tem disquinho é assim, chega e acaba, chega e acaba, de tão gostoso que é. Olha, sucesso, Pri, é muito bom te encontrar mais uma vez. Meu querido colunista, amigo Fauzi Humberto, também prestigiando aqui o lançamento do disquinho de bacalhau. Olha só, ele já garantindo o seu aqui. Fauzi, me conta, você que já experimentou, conhece a marca, o que você achou? Gente, eu amo o disco, né, aí o disquinho veio pra morar de vez no meu coração. Porque pensa no trem gostoso, viu? Vale a pena. E hoje tá lançando o bacalhau, né, eu comi e tá gostoso também. Olha só quem acabou de experimentar o disquinho de bacalhau e me contaram que ela ama bacalhau, então ela tem tudo pra dizer se ficou bom, se não ficou. Já disse que você é especialista, né, Candice? Bem, bacalhau é a minha carne preferida, né, ficou muito suave, muito sim, você sente bastante a textura do bacalhau, tem muito bacalhau mesmo, perfeita, atravadíssima. Você já conhecia a empresa antes, já conhecia os disquinhos? Sim, eu sou consumidora de toda linha, então já conheço a qualidade e a procedência, é perfeita. Vale a pena, né? Muito. Eu considero o Disquinho Alimentos uma empresa que prioriza qualidade e tá sempre inovando. O lançamento do disquinho de bacalhau me surpreendeu, porque assim, eu imaginava ser gostoso, mas é muito delicioso. Acabei de degustar e afirmo, é muito delicioso. Queza, saborosíssimo, uma delícia, bacalhau de verdade, irresistível. Eu já consumo na minha casa, na loja e assim, esse veio pra arrebentar, com certeza. O pessoal do Disquinho tá de parabéns, eu venho acompanhando o Vander e a Ania há quantos anos, e cada dia com produtos de maior qualidade. E grande público, amigos e até pessoas comerciantes conhecidas, elogiam muito o produto deles. E esse produto novo agora já nasceu com uma fama muito boa. Todo mundo tava nessa expectativa desse lançamento, e hoje nós viemos aqui provar e eles estão de parabéns. De alta qualidade, um produto excelente. Creio que, como os outros produtos deles, vão ser outro sucesso. Bom, agora imagina quem acabou de experimentar o disquinho, a nossa querida amiga Alessandra Veloso. Alessandra, você que sempre tá colocando degustação lá na tua loja, o que que as clientes falam da empresa Disquinho Alimentos? Adoram, toda vez que chega, gente, que cheiro é esse, que delícia, vamos provar. E é sucesso, sempre sucesso, as clientes adoram. Então aproveita e deixa um recado pro Vander, pra ele, será que eles acertaram na receita? Vander, Ariane, vocês estão de parabéns, a receita ficou maravilhosa, eu amei. E a apresentação de hoje tá perfeita também, parabéns, tá? Bom, olha quem acabou de chegar, Danila Guimarães, essa pessoa maravilhosa. Conta pra gente, né, a você que é consumidora, eu já sei do Disquinho Alimentos, né? Até demais, eu acho. Não, e lá em casa sou eu, meu marido, os três filhos amam, e o bebê de dois anos pede, mamãe, disquinho, disquinho, e ele não sabe falar direitinho. Que gracinha. Hoje lançando, né, o Disquinho de Bacalhau, tudo a ver até pras festas de fim de ano. Amo, chegou na hora certa, né, final de ano. Amo o Bacalhau, sempre fui fã do prato, do peixe, qualquer, de qualquer jeito. Faltava no Disquinho. Olha, e ela, Danila Guimarães, sempre serve nas suas convidadas, nos seus lançamentos. O que que elas acham? Amam. A hora que elas chegam na loja, já sentem o cheirinho do Disquinho, aí elas já festejam. Oba, hoje tem Disquinho. Então é sucesso mesmo. Não, e essa mulher, eu tava até comentando quando ela chegou. Pensa, gente, uma mulher magra dessa ainda me bota branco, que é pra falar, sou magra mesmo. Cheguei, né? Ô, Kézia, obrigada. Muitas novidades na loja, né? Sim, bastante. No começo do mês de novembro, nós estaremos inaugurando a nova loja, que já tá aí desde fevereiro, a gente arrumando, construindo, na verdade, a loja. Tô muito ansiosa, quero você lá comigo. Ó, com certeza. Faço questão. É um momento muito especial pra mim, pro meu esposo, que agora meu marido é meu sócio nessa loja. Bom investimento, marido é bom. Bom investimento. E é isso aí, trabalhar, fazer o que eu mais amo e vamos embora. Filhos lindos, né? Casas cheias, graças a Deus, uma bênção. A bênção de Deus. Olha, sucesso e com certeza estaremos lá. Com certeza, vou esperar. Bom, agora eu tenho honra de conversar com a Ariane e com o Wanda. Eles que idealizaram, né? O disquinho dos alimentos. Lançando hoje, gente, em primeira mão, o disquinho de bacalhau. E eu tenho que dizer, gente, acabei de experimentar. Tá uma delícia. Ariane, como é que tá sendo pra você? Você é prestigiadíssima hoje aqui, né? Com esse lançamento maravilhoso. Então, o disquinho de bacalhau é um produto que a gente trabalhou muito. O Wanda ficou meses em cima dessa receita. Pra que quando ele saísse, fosse uma coisa assim, exatamente como você falou, deliciosa. Que quem experimenta não vai deixar de comprar mais. Porque é um produto realmente muito nobre, muito fino. Você tem o sabor, assim, muito aguçado do azeite, do bacalhau. De verdade, que é como um bom bacalhau, né? Regado é muito azeite. É verdade. Wanda, fala um pouquinho dessa receita, né? Nesse trabalho, esse desenvolvimento que você fez. Pra chegar ao ponto desse disquinho, gente. Olha as imagens aí de bacalhau. Ariane me apressando, né? Você conhece a Ariane, mas é que é a Ariane. Mas, assim, a gente... Eu gosto de ler sobre comida. Eu gosto de conhecer e fazer. Aí tem as cobaia que a Ariane fica lá em casa. Eu faço pra ela. Ela aprova. Eu falo, opa, deu certo. Mas, assim, a gente lê muito sobre o produto. Eu li um pouco, entendi um pouco como que faz. E escolhi a receita mais básica, mas a mais saborosa. E a disquinho é alimento, gente. Tá fazendo o maior sucesso. Conversei já com alguns convidados aqui. E eles são, assim, apaixonados por tudo. E eu queria que você falasse um pouquinho da história de vocês. A empresa tem 23 anos. O Bander é o fundador da empresa. Nós estamos juntos a 15. Então, eu cheguei com o outro lado da empresa, né? Que é o lado de, realmente, o produto aparecer. A marca ser lembrada, ser reconhecida, ser vista. E ser pedida, né? E isso é um trabalho que a gente tá fazendo, um trabalho de formiguinha. E a melhor propaganda é essa, o boca a boca. Eu costumo falar sempre que quem conhece o nosso produto não compara. Porque quem faz o que ama, faz melhor. E o Bander é apaixonado pelo que ele faz. Eu vivo 100% de disquinho. E a gente, assim, gosta bastante do que a gente faz. Então, é por isso que o resultado tá aí. Um produto prático, versátil, saboroso. E onde você sente amor do começo ao fim. É verdade. Vou até pegar um disquinho aqui. Pessoal, tem ideia como que funciona. Bander, explica pra quem tá em casa. Quer comprar, quer conhecer, quer experimentar. Já tá com água na boca, que eu sei que tá. Como que vai? Olha, assim, tem... O modo preparo tem várias maneiras. Aí você escolhe a sua forma de fazer o produto. Mas a gente faz na Airfly, a gente faz ele frito. Você pode fazer ele assado. Então, assim, você escolhe o como você prepara. E ainda mais com a música boa dessa aqui, Um Bom Vinho. Olha, casamento. É verdade. Vamos deixar, então, o telefone de contato da empresa. Tem rede social também, né? A rede social é arroba disquinho alimentos. E o nosso telefone é 32915475 ou 98685475 é o nosso WhatsApp. Lembrando que você encontra os nossos produtos em várias lojas de distribuição do seu setor, do seu bairro. Então, às vezes, vai lá na rede social. Onde é que eu encontro? No setor Bueno. Eu vou indicar. No setor Marista, eu vou indicar. Vai ter sempre um ponto de revenda perto de você. Não, perfeito. Olha, sucesso pra vocês. Vocês são um casal referência. É lindíssimo. A Ariana, pra quem não conhece, estudou junto comigo na faculdade. Não podia ser melhor, né? Deu muito certo a formação de vocês juntos. E que Deus continue a abençoar. E é lógico, quero muito disquinho na minha casa, viu? Não vai faltar. Obrigado por ter vindo, viu? Obrigado. Em Obrigado por ter vindo. A CIDADE NO BRASIL